Música 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 Boas pessoal, daqui a todos com o nomezinho, dessa vez um unboxing Olha aqui com um cap brutalíssimo Desde já este unboxing fui me oferecido por quem? Pela Gamershop Pessoal, eu disse aqui Gamershop, mas aqui diz Rockat Isto foi um dos brindes que eles meiaram, malucos Como vocês podem ver aqui Um chapéuzinho de swag, este unboxing foi paticinado pela Gamershop E é de um teclado pessoal, como vocês já viram No título Ozone Blade Eu vou só então agora, neste momento rapidinho Pegar na camera e mostrar-vos então O que é que a nossa parceria da Gamershop nos enviou E desde já como vocês podem ver aqui pessoal Ozone Blade Um teclado retro enlinado E que também trouxe aqui uns brindezinhos A Gamershop, desde já vocês viram na minha cabeça Este aqui chapéuzinho Que vocês podem fazer dele um cap Vou-lhe usar aqui em cima do micro Swag, swag Depois só Trouxe duas casinhas destas Que é para meter nos pulsos Como vocês podem ver Aqui no meu pulso tipo Rockat É fixe Rockat, Rockat Depois temos aqui então o teclado do Ozone Que eu vou fazer o unboxing e review aqui neste videozinho Temos aqui um pequeno papel Tipo que dá para limpar o pó de alguma coisa Dá para limpar por exemplo Óculos etc Do Ozone É um papel que eu não vou retirar Vou antes guardar Temos aqui tipo Um género de um porta chaves tipo Aquelas sinitas para meter ao pescoço Estão a ver? E pronto, depois guardam qualquer coisinha se quiserem E também nos mandaram aqui uma cena Que é engraçada Eu por acaso não tenho bicicleta Mas isto mesmo para passear é fixe Que é tipo Eu não sei o nome disto Mas vá É para vocês verem qualquer coisa que queriam levar Do Ozone também Muito fixe mesmo Peço desculpa Isto foram os brindes que eles me enviaram Estão aqui esta garrafinha Duas pulseiritas Uma coisinha aqui para limpar os óculos Aqui o coisinho de porta chaves Aqui o chapéu E claro este fantástico teclado E sem ver o teclado Prontos Vocês aqui devem conseguir ver agora Uma camisinha Gamer Shop pessoal Que eu já queria há muito tempo Aqui a parte de trás Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem Não vou Espera aí Não dá Esqueça a parte de trás Tentei ver ali Deixa eu ver se vocês estão a ver Oh Assim Oh Diz a melhor loja gaming de Portugal E aqui a frente como vocês estão a ver Gamer Shop Pessoal volta a passar agora Para o unboxing Para a review Pessoal já cá estamos Eu não queria referir a focado malucos Mas este fantástico teclado Ozone Ozone Blade É o modelo dele Está neste momento Na 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 Gamer Shop Pelo preço de 52,90€ Pessoal Teclado muito bom para gaming Ele tem LEDs azuis Vermelhos Ou então se quiserem Podem não meter LEDs Quer dizer que ele é retro dominado Digamos assim Keyboard Layout totalmente em português O que é que eu estou aqui a ver mais Vocês quando compram Compram por 52,90€ E depois ficam com Gamer Shop bónus de 5€ O que é bom Já sabem malucos Usem o código que está na descrição Para terem 3% de desconto Parece que não Mas já ajuda Já paga tipo os suportes Por isso usem nem o código de desconto Pessoal que está na descrição Na Gamer Shop quando forem fazer compra E vamos então avançar aqui Para este grande teclado Ok malucos? Vocês podem ver aqui Ozone Blade É o modelo dele Depois as maiores referências que ele tem Deixem-me só ver se está bem Maiores referências As maiores referências dele As 10 macro keys que ele possui 5 de um lado e 5 do outro Que vocês podem personalizar Eu já vos mostro depois também no teclado Tem 78kb de memória no teclado Quer dizer que vocês podem gravar várias teclas macro Digamos assim On the fly Profile Switch On the fly Profile Switch Ah e se vocês podem escolher profiles Ou seja, podem por exemplo Meter aqui a 1ª macro Que seja para mudar de tecla Por exemplo Mas depois podem ter outro profile Que já seja para fazer outra coisa Dual Blade Connection Pronto Se isso quer dizer que ele é iluminado Agora Vamos abrir É muito fácil de abri-lo Eu agora enterrava-me Não mas já é fácil O moleque está Opa Está aqui Está aqui Não não Ah exato Vocês primeiro fazem aqui assim A velhoca Só que não Eu tenho que virá-lo para mim Peço desculpa mocos Tem que ser para dar mais jeito Não era fácil Não era ali Era aqui Reparem Aqui de um lado E aqui do outro O que é que vocês fazem? Pessoal Peço desculpa também por os unboxings serem assim Mas eu não tenho tripé infelizmente para a camera Um dia vou tentar arranjar Mas desde já digam o que é que vocês acham deste ângulo para unboxings Prontos Já está aqui a caixinha aberta Vamos só ver o seu conteúdo Ok? Aqui está o teclado Como vocês podem ver Vem totalmente protegido Com plástico Não é óbvio Plástico quer dizer Vem tipo numa escena de ferrobeat Digamos assim Eu vou tentar posicionar aqui Ok isto vem Isto vem bem protegido Vou-vos mostrar mais uma vez Espero bem que ele não caia Como vocês podem ver Tem aqui algumas partes de ferrobeat Tanto aqui em preto Como aqui também E depois aqui tipo Um plástico Digamos assim Eu só quero é ler aqui algumas referências Estão bem atrás Mas antes vamos sacar este maravilhoso teclado para fora Vamos começar por tirar as coisas de ferrobeat Ok? Aqui está Uma das partes de ferrobeat Ali está fora já Lixo direto Não estou a brincar Eu vou guardar para a caixa depois Eu tenho que ser para as coisinhas guardadas Se é que eu sei que vocês a guardarem também Outra E agora sim O que é que vem? O que é que vem? O fantástico, não é? O fantástico teclado E antes disso Não vou tirar o teclado Vou tirar sim O que tem aqui Que é o manual de instrução Do teclado Já Driver V1 User Manual Vocês podem verificar Quem comprar depois Aconselho a dar uma vistinha de odds a isto Eu vou dar Não no vídeo Mas depois vou dar uma vista de odds O que é que temos mais aqui? Temos aqui o minidisc Que eu já vi Exato User interface O minidisc Que é para vocês configurarem As vossas macro keys E profiles do teclado E temos aqui Um autoplante do Ozone Que eu vou meter ali Na coleção dos meus autoplantes E vou fazer Não, não vou fazer isto em vídeo Depois faço Que é para ser um dia surpresa Mas vou já meter aqui Mais um dos meus autoplantes Para a coleção Ok, acho que não temos mais nada Exato, temos agora aqui então Que tirar o nosso Fantástico teclado Vamos tirar aqui com muito cuidado Isto é muito bem protegido pessoal Vocês podem estar descansados Até que claro chegue inteiro A vossa casa Aqui está ele É gigante Mas é lindo também É mesmo bonito O cabo desde já Ainda bem que eu tenho esta Câmara nova Que agora vê se melhora As fibras dos cabos E etc Reparem, o cabo é muito bom É destes cabos que eu gosto Vê-se que é um cabo que se estiram Vocês podem meter-lo por exemplo Encostado a uma parede Vê-do assim que ele não se vai estragar Tentem ver aí na câmara Espero que dê para ver bem Deve dar em princípio É um cabo bastante resistível Assim como nas entradas Como vocês podem ver Agora já vem com estas novas tecnologias USB Ora bem Vamos pousar Vamos dar aqui um avistador Só assim Como vocês podem ver A frente Daquele lado É fininho É literalmente fininho Reparem só Ele é bem fininho Assim também De trás não tem nada a ver Não é? Só tem aqui tipo Para dizer que é do Zone Blade Produto oficial Agora Vamos só pousar aqui Que eu quero dar aqui uma olhada As referências que tem aqui atrás É sempre importante Que vocês lerem estas partes Ok? As de lado também Mas... Já esta não traz nada de lado Por isso vamos dar só uma checarinha aqui Eu vou tentar ler convosco assim Ora bem Dual shock lighting Dual shock da iluminação Dual digamos assim Nós temos iluminação azul no teclado Iluminação vermelha Ou então também podem optar Por não o ter iluminado Onda fly profile switch Vocês podem mudar os vossos profiles No próprio teclado 10 macro Malucos Vocês já sabem Nós youtubers Estamos lixados O que é que me aconteceu? Luz abaixo E vocês estão a ver aqui esta luminosidade Agora sim A luz voltou após mais ou menos 20 minutos Peço-me essa desculpa por este corte Mas teve que ser mesmo dado Porque a luz foi abaixo E eu estava a ver que na camera Já não estava a ficar bem Por isso vamos continuar Ok O que é que eu estava... Eu não sei bem onde é que fiquei Mas eu falei das 10 macro keys Que é aquelas keys que vocês têm dos lados Ok Depois vocês têm 128 kb on-board memory Ou seja vocês podem guardar profiles até 128 kb Isso é perfeito para os teclados Depois Game mode option Game mode option Game mode option que é... Yeah Sabem as teclas do Windows? Normalmente as teclas do Windows Nós temos aquele problema zido Que às vezes Control, control, Windows Jogo abaixo Com isto Dá para vocês bloquearem Mesmo que cliquem nessas teclas Enquanto estão a jogar Não vão abaixo Depois aqui 1000 Hz 1000 Hz Não sei o que é Get the maximum precision every time E press a key 1000 Hz quer dizer que vocês É clicar e tem tipo 1 milésimo de resposta É tipo Clicar logo Depois Multimedia O que é isso? Function Function Porque 6 teclas ao mesmo tempo Aquilo desbloque Teclas pesas Isto Da bem Depois Ozone User Interface Lá está Isto aqui Vocês devem instalar este CD E light intensity computer deciler Ou seja Vocês têm aqui um slidesito Que eu vou-vos mostrar aqui no teclado Vocês têm aqui um slidesito Este slidesito Estão a ver? Isto aqui ó Assim ó Isto é para vocês medirem a densidade da vossa luz Visto que a minha luz foi abaixo Eu vou tentar conectar aqui de novo Exato Ina está a configurar aqui o teclado Mas pessoal desde já Posso-vos mostrar aqui umas curiosidades Eu acho que vocês conseguem ver bem Quer dizer não sei É melhor esperar que esteja as luzinhas O que é que eu vos posso dizer já? Eu gosto deste tipo de teclados por exemplo Porque vocês quando estão a jogar Podem-se apoiar aqui O cotovelo pode apoiar aqui Quando vocês estão a jogar Este teclado é muito bom para FPS E quando ele estiver então conectado ao PC Eu vou-vos mostrar Porque ele para FPS é realmente bom Porque ele até está designado para isso Ele tem aqui Por exemplo o R tem aqui umas balas Mas quando ele estiver ligado Eu vou mostrar então os LEDs E vou mostrar então algumas curiosidades deste teclado Por isso eu já volto Malucos já está bem configurado Aqui está o teclado ligado Ligadinho Ó O que é que acha? Altas luzes né? Só que não Ele agora está sem luzes Vocês podem reparar que só tem aqui Aquela coisinha do nome louco por exemplo Neste momento ele está sem luzes Reparem só Isto está no bright no máximo Eu vou tirar Tirei o bright todo Vou mudar Aqui Diz o que é que diz É color né? Light Light Vocês não devem conseguir ver Mas aqui diz light Reparem só Está quase Está no mínimo a luz Está sem luz Eu vou clicar uma vez Uma vez Uma vez Tal Já cliquei Não há luz Olha agora Slag Olhem ó Vocês podem ter assim Fraquinho Uma luz fraquinha Ou então o máximo mesmo Reventador E depois não há só em azul Tchanã Não há só em vermelho Há em azul quero dizer Pessoal está óssemo Está mesmo espetacular Reparem só Está muito mas muito Brutal mesmo Adoro este vermelho Vejamos aqui outras teclas que Para mudar a função por exemplo Tem para função Tem profiles aqui Vocês podem depois definir os vossos profiles E aqui por último tem Mods Podem mudar mods também Aqui são macros Deixa eu ver aqui só Mais algumas curiosidades A tecla grande É verdade Como vocês podem ver Enorme mas excelente para gaming Agora Espero bem que na camera isto se capte Porque eu gostava de vos mostrar estas curiosidades Vou diminuir aqui um bocadinho o light Ok Mas podem ver aqui no R Eu não sei se vocês estão a ver mas no R Aqui Tem tipo umas balas que é tipo reload Este Esta classe foi muito feita por FPS Tem aqui o reload Depois nas setinhas tem que começar-se para baixar para a esquerda Para baixar para a esquerda Para baixar para a direita Para ir para cima para a direita Para cima para a esquerda Para cima para a esquerda Acho que não há assim mais teclas especiais Aqui Exato Aqui pronto Depois que vocês podem ver aqui A tecla para cima Vocês tem tipo aqui um espacinho Isto Eu achei esta cena engraçada Porque vocês Normalmente têm a ideia de meter assim os dedos Na tecla para cima E as de baixo são tipo aqui O que está fixe Também tem aqui uns ledzinhos Aqui em baixo Como vocês podem ver E pessoal acho que não tenho mais nada a dizer Eu não tenho mais sobreito no máximo Porque eu Eu acho lindo Um teclado Retro iluminado É mesmo muito bonito Em termos de design Vou meter aqui um bocadinho de azul Está mesmo tipo Fucking awesome Tem aqui as teclas De multimédia Que eu vos disse Espera aí Deixa eu só ver Ok Aqui F1 dá para tirar o som F2 diminuir F3 aumentar o som Aqui fazer play ou pause Passar para a música atrás Passar para a música da frente São as keys De multimédia Que está aí pessoal Este unboxing e review Vai ficar por aqui Temos aqui um novo produto para o canal Este teclado está muito correio mesmo Da Ozone então Da nossa grande parceira da Gamer Shop Já sabem Qualquer produto na Gamer Shop Usem o código de desconto Que está na descrição É 3% Mas já ajuda Acreditem E às vezes eles podem-vos mandar estes brindezinhos Assim como este chapéu Como esta pulseira Mesmo Like a boss Esta garrafinha do Ozone E estes porta chaves Eles às vezes mandam isso Não quer dizer que mandem para todos Mas pronto Altamente É o que eu digo Não esqueçam de usar o código pessoal Deixem um likezinho Para mais um produto aqui para o canal Espero que vocês tenham gostado O videozinho de hoje É só este unboxing Amanhã no videozinho Às 6h30 de gameplay Espero que vocês tenham gostado Falar um grande abraço Fica-me Até à próxima E Fui